Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. A mulher flagrada pelo marido fazendo sexo com um morador de rua em Planaltina, no Distrito Federal, falou nesta quarta-feira, 27 de abril, pela primeira vez sobre o ocorrido. O caso ocorreu no mês passado e ganhou repercussão nacional. Em uma rede social, Sandra Maria Fernandes detalhou que viveu momentos difíceis. Eu fiz uma postagem agora no feed, vou começar os trabalhos aqui pelo Insta aos poucos, tá? Peço um pouco de paciência, estou me adaptando a esse mundo novo. E só quero deixar claro que eu vou lutar pelo direito das mulheres. Por mais que algumas não tenham me defendido, eu vou defender e vou lutar pela minha causa. Que eu sim mereço respeito e todas nós mulheres merecemos respeito. E amanhã vai ter novidades, tá bom? Eu vou vir aqui atualizar vocês onde que eu vou estar amanhã. Ah, eu sei que vai vir muitas novidades aí, muita coisa boa. Porque de coisa ruim, já foi, né? Então, assim, eu só peço o apoio e o respeito que todas nós mulheres merecemos. E amanhã vai ter novidades.